Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre golfradores e acessórios, né? E o que você pode estar usando, né? Essas peças que a gente tem aqui na loja pra vender. Nós temos os golfradores, né? Que é uma peça que é feita em alumínio. Ele é uma peça bem resistente, né? Ela é resistente a calor. E essa peça, ela é usada tanto pra fazer forminhas de doce, como pra fazer também arranjos em EVA. Aqui nós trouxemos algumas peças que você pode conhecer aqui, no caso, pra fazer algumas forminhas. A gente vai estar mostrando qual tipo de peça e qual modelo que você pode estar fazendo. E alguns acessórios também que você usa na hora de estar fazendo forminhas, tanto para casamento, para 15 anos, para festa de aniversário. Geralmente as pessoas têm comprado muito material para fazer as forminhas de doce. E também para arranjos em EVA, para decorar o ambiente, decorar a casa, dar de lembrancinha também. Fica uma peça maravilhosa em EVA e um trabalho, assim, impressionante, né? Como você vê um arranjo pronto, feito com EVA e utilizando essas peças que aqui na Selva a gente tem para vender. Aqui a gente tem uma forminha. Foi usada, no caso, um tecido, né? E pra você estar modelando, a gente usou uma peça de golfrador aqui. Pra dar todo esse charme nessa forminha. E temos também os tecidos. Nós temos alguns tecidos que são usados nessa forminha. O cetim engomado, que é esse tecido aqui, que foi usado nessa forminha. Ele já vem engomadinho. E nós temos também o tecido cetim. Esse aqui, por exemplo, é um cetim comum. Ele sem engomar. Você também pode usar, pra fazer forminha, tanto o cetim, como uma renda, como um tecido de algodão. Porém, esse tecido, ele vai ter que ser engomado. E aqui na Selva a gente tem um curso, né? Que ensina também como você engomar o tecido. Geralmente, as pessoas usam a goma com a cola de isopor e o álcool, né? Pra estar engomando. E tem outros tipos de goma também que as pessoas usam. E nós temos também algumas forminhas que são feitas com tecido escócia. Essa aqui é uma forminha que foi feita com tecido escócia. Ela é bem prática, né? Bem rápida de você fazer. E fica uma forminha maravilhosa. Então, aqui nós temos o catálogo com várias cores, né? Da tela escócia. Tem uma gama bem grande de cores. Dá pra você escolher. Aqui na Selva a gente tem praticamente quase todas as cores. E se não tiver, também a gente tem como encomendar, né? As cores que você precisa pra decorar a sua festa de casamento, de aniversário. Aqui nós temos a cor lisa. Depois tem com dourado. Depois tem ela com prateado. E tem algumas que ela tem prata e dourado junto. E temos também a parte que ela tem toda metalizada. Que tem algumas cores básicas. Além de serem metalizadas, elas têm o glitter. Então, dá uma forminha maravilhosa. Fica muito linda. Fica uma coisa muito glamorosa. Temos também as rústicas. Algumas que vêm com fio também com dourado e com fio metálico. Pra pessoas que gostam de um outro estilo, né? Pra fazer alguns tipos de festa. Esses são alguns tipos de tecidos que a gente trabalha aqui na loja pra tá fazendo a forminha. Temos também as orgâncias. É, voal, renda. Tem vários tipos de tecidos que você pode estar usando também. Como a gente falou dos tecidos, vamos falar dos fogareiros. No caso, que é usado pra você esquentar os gofradores. Então, esse fogareiro, ele é elétrico. Nós temos ele de 110 e 220. Pra você usar, né? Quem mora aqui no Espírito Santo, nas cidades que são 110 e alguns estados que são 220. E algumas pessoas também, né? Que tem a oportunidade de estar usando esse tipo de voltagem. E temos ele de uma boca e temos ele de duas bocas. No caso, você tem uma pessoa pra te ajudar. Então, você pode estar usando esse de duas bocas pra esquentar mais rápido as peças pra fazer, no caso, as forminhas. Aqui nós temos também uma apostila. Uma apostila básica. Pra você que vai fazer forminha. Então, aqui a gente tem ensinando alguns tipos de forminha. Aqui vem falando, né? Um pouco sobre as peças. Vem falando sobre quais tipos de tecido você pode estar usando pra fazer forminha. Vem falando também como você engomar o tecido. E os gofradores básicos, no caso, pra você que tá iniciando, né? Que você pode estar comprando pra você começar a fazer a forminha. Ver se você vai gostar ou não. Então, assim, a apostila, ela é bem básica e pode muito bem te ajudar. Pode estar te ajudando na hora de você tá começando a fazer esse tipo de forminha. E aqui nós temos uma página também mostrando os kits que nós temos aqui, que é o kit de MDF. Mostrando quais forminhas você pode estar fazendo com esse kit. Esse kit, que a gente falou, MDF, é esse kit aqui que nós estamos com ele na mão. Ele tem vários tamanhos de pétalas, flores, no caso, também temos as folhas, né? Tudo pra você fazer a sua forminha, né? Pra docinho. E nós temos também os boleadores, que é uma peça, né? Feita em alumínio. E aqui, todos eles ainda vêm com um cabinho de madeira. Pra na hora de esquentar, você pega o fogareiro, né? Coloca aqui pra esquentar, pra não queimar a sua mão. Então, ele vem com um cabinho de madeira pra facilitar. Esse boleador também nós temos ele menor, tamanho menor, né? E esse tamanho maior. Pra você ter no caso, pra que você usa esse tipo de boleador? Esse tipo de boleador, geralmente, a gente usa pra bolear as pétalas. As pétalas das rosas. E agora, nós vamos falar um pouco mais sobre os golfadores. Pra que serve cada peça, né? Onde você pode usar, como pode ser usado. Quais tipos de forminha que a gente trouxe alguns modelos aqui pra vocês conhecerem. Nós vamos começar falando, né? Sobre a gérbera, que é essa daqui. Uma peça também toda em alumínio. Todos eles vêm com cabinho, tá? A gente tem o cabinho avulso. Se por um acaso, você queimar o cabo, né? Tem como você tá comprando o cabo avulso pra tá substituindo. É bem prático. É de rosca, né? Pra você tá enroscando. Tem um lugar certinho pra você encaixar. Você não pode encaixar de qualquer maneira, porque não vai dar certo. Então, tem um lugar certo pra você tá encaixando. No caso, você vai pegar o gofrador, né? Vai colocar ali pra baixo. E vai tá colocando no fogareiro pra esquentar. Essa aqui é uma peça. E é feito, no caso, com essa flor aqui. Vai ficar essa flor maravilhosa. Que é feita com a gérbera. E aqui ela tem uma base. Uma base verdinha. Que foi usada também. O cetim gomado. Que foi feito com a pétala de rosa mirim. Que é esse daqui. Então, essa pecinha usou dois tipos de gofrador. A gérbera e a pétala de rosa mirim. Então, dá uma forminha de doce maravilhosa. Além de forminha de doce também. Essas peças podem fazer flores, arranjos, né? Outras coisas como a gente já falou também. Inicialmente. Aqui nós temos um botão de rosa, né? Que é feito pétalas por pétalas. Além de você cortar ele com o molde. Depois, você vai modelar. Aqui nós temos o botão de rosa médio. Aqui ele tem quatro botões de uma vez. Você pode bolear os quatro. Ou você pode bolear um por um. De cada vez. Então, você fica opcional. Você comprar. Ou o botão de rosa, né? Sozinho. Ou os quatro juntos. Então, tudo pra facilitar o seu trabalho. Também na hora de ver o valor, né? As pessoas não querem comprar tudo de uma vez. Então, ela compra um botão único. E ele tem esse tamanho médio. Tem o grande. E tem o botão de rosa mirim. Que no caso, foi feito. Esse botão de rosa. Essa forminha aqui de botão de rosa. Esse aqui foi feito com o botão de rosa mirim. Que é o pequenininho. E as bases que foram usadas. Aquele que a gente falou. Que é a pétala de rosa mirim. Conjugada. Faz tudo de uma vez. E esse daqui. É um outro tipo de golfrador. Que foi usado na base aqui. Que foi o margarida sete pétalas. Que é esse daqui. Então, além de fazer flor. Ele serve também como base. Esse daqui. É uma forminha. Que foi usada. A camélia. E a parte de cima. Ela usou o voal. Então, no caso, não foi boleado. Ele só foi recortado. Deu uma repicada nas flores. E foi colado. Usando o fundo de doce. Então, esse daqui. A gente usou. A camélia. Seis pétalas. Que é uma peça maior. Que também você pode usar como base. Para fazer debaixo das forminhas. E também. A parte maior. Da forminha. Que dá uma forminha maravilhosa. Igual a gente está vendo aqui. E a basezinha aqui. No caso, você pode usar a margarida sete pétalas. Ou pode usar até a mesma. No caso da camélia. Aqui nós temos também. O fundo de doce. Que é a base de tudo. A maioria das forminhas. Ela usada o fundo de doce. Então, eu trouxe aqui alguns modelos. Que foi usado só o fundo de doce. Você vai esquentar também. Mesma forma. Esse aqui. Vem dois cabos. E foi feita essas forminhas aqui. Essas aqui. Você recortou o molde. Você pode recortar o molde. E usar somente o fundo de doce. Essa parte de cima. E a base. Foi frisada com a margarida sete pétalas. Dá uma forminha maravilhosa. Essa daqui também. Foi só usada o fundo de doce. E a base. Ela foi frisada com a margarida sete pétalas. Temos também essa forminha aqui. Que foi usada. A flor de pessegueiro. Que foi frisada pétala por pétala. E usou o fundo de doce. E a base embaixo o verde. Então, né. Dá todo um charme, né. Essa pérolazinha aqui. Colocando no miolinho. Fica uma forminha muito linda. Que é essa daqui. No caso, a peça que foi usada. Que é a flor de pessegueiro. Além da flor de pessegueiro. Que é uma peça pequena, né. De uma florzinha bem delicada. Você pode usar também a flor de laranjeira. Que é essa peça daqui. Que parece uma estrelinha. Fica uma forminha muito charmosa. Aqui nós temos. Essa aqui. Essa aqui foi uma peça que foi usada. A estrela show. No caso, é uma peça maior. Que foi essa peça daqui. Aí você fala assim. Nossa, mas essa pétala é muito grande. Não. Você pode cortar a pétala um pouco menor. Porém, o que importa é o friso. Na hora de você frisar. O que vai aparecer é o friso da sua forminha. Então, você pode cortar ela um pouco menor. Que vai dar uma forminha muito bonita também. É uma peça que dá pra você fazer vários modelos de forminhas de doce. Então, essas foram algumas. Das que a gente trouxe, né. Pra você estar conhecendo. Aqui nós temos também as pétalas conjugadas. Que já vem várias pétalas. Que você faz tudo de uma vez. Isso facilita na hora de você frisar. Fazer as forminhas. Aqui nós temos também o botão. A pétala de rosa. Mostrei pra vocês. A de cinco pétalas. E essa aqui é a de quatro pétalas. Que é um outro modelo. Aqui também temos a papoula baiana. Que dá uma forminha maravilhosa. Que é essa daqui. Dá uma forminha. As pétalazinhas. E aqui nós temos a folha. Aqui nós temos vários tipos de folha. Eu trouxe uma pra vocês conhecerem. O interessante da folha. Que você pode estar cortando. Vários tamanhos. Não importa. Se você vai cortar um pouco maior. Ou esse tamanho. Ou um pouco menor. O importante da folha é o friso. Então, você pode estar cortando o tecido. E estar frisando aqui. Que vai dar pra você fazer vários tipos de arranjo. Vários tipos de forminha. Com a mesma peça. Essa papoula baiana. Que eu mostrei pra vocês. Que é uma peça só. Ela também tem ela conjugada. Que pode estar facilitando o seu trabalho. Além do fundo de doce redondo. Tradicional. Que as pessoas estão acostumadas a usar. Pra fazer forminha. Pode usar também o fundo de doce quadrado. É uma novidade que chegou pra gente. Já tem um tempo. Mas que é bem interessante. A gente tem vendido bastante. Que é o fundo de doce quadrado. Que também dá todo um diferencial. Diferencial na forminha. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. São peças pra você fazer forminhas de doce. Arranjos em EVA. É um trabalho que... Muito delicado. Que gasta um tempo. Mas fica um trabalho maravilhoso. Aqui na CELGA nós temos aulão de forminhas. Geralmente de dois em dois meses. Três em três meses. Geralmente tem um aulão. Pra você que gostaria de aprender a fazer forminhas de doce. Para o seu casamento. Ou para o casamento de uma pessoa conhecida. Que você gostaria de estar ajudando. Então a CELGA aqui oferece pra vocês cursos de forminhas de doce. Geralmente nós temos alguns horários disponíveis. E também temos os aulão. Que geralmente é um dia só. Então às vezes a pessoa não tem tempo. Pra estar fazendo o curso diariamente. Mas tem um aulão. Geralmente as pessoas que vêm de fora. Moram em outros lugares. Às vezes junto uma turminha. Vem aqui na CELGA. E faz aquele aulão. Que geralmente é de nove às dezessete. E inclusive no dia dezesseis de março. A gente vai ter um aulão de forminha. Que vai ser de nove às dezessete. Onde a pessoa vai estar aprendendo. Fazer vários modelos de forminha. Ensinando várias técnicas. E com certeza você vai amar. Então se você tiver a oportunidade. De estar vindo aqui na CELGA. Aprender esse aulão. É uma oportunidade única. E o preço está maravilhoso. E com certeza você vai sair daqui. Muito feliz. Em aprender toda essa técnica maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de produto de hoje. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.